Há seis anos, um acidente chocou a capital, né? Um homem atropelou três pessoas nos ingleses. Imagens de segurança rodaram o Brasil. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos, que foram muito graves. Isso já no local. Hoje, o motorista vai à júri popular. Um dos sobreviventes falou com a NDTV como a vida dele mudou depois que tudo isso aconteceu. Era para ser o começo de um novo ano. Era um dia de festa. Nós estávamos todos reunidos na minha casa. Era uma casa grande, reuníamos uma galera. Eu lembro de umas horas da tarde, escutar um carro, um barulho muito alto de um carro passando, acelerando. Era uma aceleração muito forte. O Camaro, o louco do Camaro, foi o que o pessoal falou. Olha o louco do Camaro, passando a mais de 100 km por hora aqui na frente. O cara acelerava desde o início da tarde, desde as seis horas da tarde. Ele já passava com o Camaro lá na frente, rasgando. Eu mesmo falei, já pensou se atravessa alguém na faixa, esse cara não para? Esse cara é doido e não é daqui. Mal imaginava que mais tarde, mais além, ia acontecer o acidente justamente com o nosso. Nilandres é um dos sobreviventes do acidente. A esposa dele, Cristiane Flores, na época com 31 anos, morreu na hora. O casal e um amigo foram atropelados pelo motorista de um carro de luxo, na calçada da rodovia Armando Calil Bulos, acesso ao bairro Ingleses, bem em frente à loja de peças que o Nilandres tinha no endereço. Conforme a denúncia do Ministério Público, o condutor do Camaro, Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, chegou a bater em outros dois veículos, também de alto padrão. Ele saiu do automóvel e fugiu a pé, sem prestar socorro às vítimas. Essa pessoa, até hoje, ela não quis nem saber de mim. Eu tentei procurar. Tentei procurar falar com eles. Nunca, nunca me deram um real, um centavo que seja, de ajuda para nada. Não que o dinheiro me traga algo de volta, mas o simples fato dele reconhecer o que ele fez. Na época, a defesa alegou que Jefferson Bueno tinha renda de um salário mínimo e meio, e que o Camaro foi devolvido para o dono, porque Bueno deixou de pagar as prestações. Seis anos e meio depois, as coisas estão bastante diferentes aqui no local do acidente. Onde tinha um quiosque de sorvete e também o trailer de cachorro-quente, o espaço está vazio. O que não apagou as marcas do acidente de quem viveu aquela madrugada de comemoração de ano novo. Um ano depois do acidente, Nilandres reabriu a loja de acessórios automotivos em outro ponto do bairro ingleses. Sem as duas pernas, a vida ficou mais difícil. Então, hoje eu sou uma pessoa com muitas limitações, né? Eu tenho meu braço direito, foi quebrado no acidente, eu tenho oito pinos nesse braço, não consigo passar daqui. Perdi boa parte da minha visão, perdi minhas duas pernas, sofro dores diárias, uma dor que não passa nunca, nem que eu tome remédio. Cristiane deixou dois filhos. Com Nilandres, ela teve um menino. Ele tinha cinco anos, quando a mãe morreu. A outra filha, fruto do primeiro relacionamento da Cristiane, estava com 13. Nilandres virou pai de novo. Tem uma menina com a nova esposa. Jefferson Bueno vai estar no banco dos réus. 25 pessoas estão na lista de jurados. Sete vão ser sorteados para compor o conselho de sentença no tribunal do júri. Bueno foi denunciado por homicídio consumado pela morte de Cristiane. A pena pode chegar a 20 anos de prisão, além de três lesões corporais com dolo eventual, com punição máxima de um ano de cadeia. Ele ainda responde por omissão de socorro. A justiça tentou intimar Bueno, mas não localizou o réu e publicou a decisão com a data do júri no diário oficial, como manda a lei. Agora, esses dias aí que estão antecedendo esse júri, está sendo um pesadelo. Eu não consigo mais dormir. Eu não prego o olho à noite. Eu durmo dez minutos e eu acordo. Acordo, parece um pesadelo. Acordo, parece um pesadelo.